Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, a gente vai estudar esse livro bem aqui, livro Ética Nicômaco, do Aristóteles. A gente vai estudar um trecho dele, ok? A aula de hoje é a aula 2.2.7, Ética Nicômaco, do Aristóteles, livro 2, capítulo 6. A gente vai começar essa aula fazendo a revisão das seis aulas anteriores que nós tivemos para o segundo ano, no segundo bimestre. Na aula 1, foi sobre resumo, a gente viu o que era um resumo, para que ele serve, e a gente viu também como que você pode resumir, quais são os procedimentos que você utiliza para resumir um texto. Na segunda aula, nós analisamos a obra O Pequeno Príncipe a partir de uma discussão sobre liberdade e responsabilidade. Então, toda aquela ideia que tem lá no Pequeno Príncipe sobre cativar, sobre criar laços, até que ponto, até que ponto isso afeta a liberdade de alguém. Na terceira aula, nós tivemos a investigação, parte 1, em que vocês deveriam estudar, ou melhor, ler de forma aprofundada, um pouco mais, um texto. Já na quarta aula, eu pedi que vocês, a partir dessa leitura aprofundada, que vocês fizessem um resumo sobre aquele texto. Já na quinta aula desse bimestre, nós adentramos o tema central, que é Ética 1. Nós começamos, lá na quinta aula, falando sobre sentimentos morais, consciência moral, valores morais, e sobre a diferença entre juízos de fato e juízos de valor. A gente viu que são juízos de valor que vão importar para a gente aqui no estudo de Ética. Na sexta aula, a gente já estudou um pouco mais quais são os elementos da Ética, ou melhor, quais são os elementos do campo ético. O primeiro elemento é o sujeito moral, o segundo elemento são os valores morais, e o terceiro elemento são os meios morais. E aí, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco o texto do Aristóteles, mas antes a gente precisa compreender algumas noções básicas da filosofia do Aristóteles naquilo que se refere à Ética, ou naquilo que se refere à Moral. A gente vai começar fazendo uma introdução à filosofia de Aristóteles pela seguinte ideia. Nós deliberamos e decidimos... Deliberar é decidir, é se reunir, escolher conjuntamente. Então, nós deliberamos e decidimos, não sobre o necessário. O que é o necessário? O necessário é o obrigatório, é aquilo que tende a acontecer obrigatoriamente. Então, o que é necessário? É que hoje, que agora, por exemplo, está de noite, é que daqui a pouco o sol vai nascer. Então, seis horas, seis e meia, cinco e meia, que seja na sua cidade, o sol vai nascer. Então, isso é necessário, isso tem que acontecer, isso é obrigatório. Aquilo que é necessário é por natureza. Aquilo tem que acontecer. Então, vamos supor que você está passeando com o seu cachorro no parque, e aí, em certo momento, você deixa o seu cachorro solto, e aí, quando você percebe, tem uma cobra enrolada nele, tentando matar ele. A questão é, a cobra fez isso porque ela é malvada? Não. Por que a cobra fez isso? Porque é necessário para ela, porque ela está com fome, porque ela se sentiu ameaçada. Ela fez isso por natureza, e não ela pensou antes. Será que eu vou matar aquele cachorro ali? Será que eu matar aquele cachorro vai fazer mal para o dono dele? O dono dele vai ficar chorando? É melhor eu procurar uma outra coisa para eu comer? Ela não vai pensar isso. Ela só vai se alimentar daquilo que está lá na frente dela na hora, se ela tiver a possibilidade disso, se ela estiver com fome também, ou para se defender também. Tudo isso é necessário, tudo isso é por natureza. Então, na natureza, acontecem coisas necessárias, obrigatórias. Então, nós não deliberamos, nós não decidimos sobre aquilo que é necessário, nós não decidimos sobre aquilo que é por natureza. Nós decidimos, sim, sobre o possível. O que é o possível? É aquilo que pode acontecer. Ou seja, aquilo que é por vontade, quando tem relação com a gente, com a sociedade. Então, o comportamento dos seres humanos, ele se baseia em possibilidades. Aquilo que pode acontecer, e não aquilo que é necessário. Aquilo que vai acontecer, exatamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que vai ficar um pouco melhor. Então, novamente, nós decidimos não sobre aquilo que é por natureza. Exemplo que está na imagem. A gente não decide quando vai chover. Isso não é da sua decisão. Agora, você decide se você leva o guarda-chuva ou não. Isso de levar o guarda-chuva ou não, já é algo que depende de você. Então, aquilo que depende da gente é naquilo que você vai se concentrar. Você não vai se preocupar, você não vai decidir sobre um fenômeno da natureza, sobre algo que tem que acontecer, sobre algo que é da natureza. Então, nós decidimos sobre o possível, sobre aquilo que é por vontade, sobre aquilo que é liberdade. Exemplo, uma eleição. Então, em uma eleição, a pessoa é eleita não por uma obrigação, mas sim por vontade das outras ou da maioria das pessoas. Além disso, além dessa definição entre o que é necessário e o que é possível, entre necessidade e possibilidade, uma outra coisa muito importante também na filosofia do Aristóteles é a diferença entre vício e virtude. E é muito importante que a gente tenha atenção para isso. O que é vício e o que é virtude? Normalmente, a gente considera, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, vício como uma coisa que você faz em excesso. Então, se você gosta de usar o celular bastante, você pode estar viciado no celular. Para o Aristóteles, não é bem assim. Para o Aristóteles, é o seguinte. Se você, por exemplo, precisa usar o seu celular para determinada ação, para se comunicar com as pessoas, por exemplo, você precisa usar o celular para isso e não utiliza o celular, você também está cometendo um vício. Você também está cometendo um erro. Se você precisa usar o celular para se comunicar com as pessoas e você usa esse celular demais, usa em excesso, você também está cometendo um vício, você também está cometendo um erro. Ou seja, para o Aristóteles, vício não é apenas por excesso, vício é também por falta. Se você faz muito uma coisa, ou se você faz pouco demais, se você faz pouco, de forma reduzida, faz aquela coisa de forma muito ineficiente, nos dois casos você está incorrendo em um vício, se você está cometendo um vício, a sua atitude é viciosa. Para o Aristóteles, o vício é o excesso e é a falta. Já a virtude é a mediania, a moderação ou o meio termo. Então, entre fazer muito uma coisa e quase não fazer ela, o que é o melhor? É o meio termo. Então, o que é virtude para o Aristóteles? Meio termo. Bem simples. Não é nem o excesso e nem a falta. É o meio termo, moderação, mediania. Você pensa em uma escala de 0 a 10. O 0 para o Aristóteles, o 1 para o Aristóteles é a falta. O 10 é o excesso. Qual é o correto? É o 5. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Não é você nem ser muito, nem ser pouco. É você fazer aquilo que é mediano. E isso é o meio termo. E isso é a virtude de algo. Então, vamos tentar analisar alguns exemplos aqui em relação à alimentação. Você comer demais, como vocês observam aí na imagem, todos esses fast foods, pizza, hambúrguer, cachorro-quente, batata frita. Você comer tudo isso em apenas uma noite, você comer tudo isso em apenas um dia, isso é vício. Por quê? Porque você está comendo demais. Isso é excesso. E o excesso também é um vício. E aí você poderia questionar se o contrário disso, ou seja, você comer muito pouco, se isso era o correto. Não. O correto não é você comer muito pouco. Por quê? Porque já seria a falta. Como a gente vê aí na imagem, só um brócolis. Isso não vai te sustentar. Isso é falta. Isso também é vício. Então, você erra, você comete um vício por excesso ou por falta. E qual é o correto? É o meio termo. É equilíbrio. É a mediania. Então, não é nem você comer muito, nem você comer de forma reduzida. É você comer o meio termo. Você comer corretamente. Isso é a virtude. Isso é a perfeição nesse sentido. Então, a gente tem um exemplo aqui de como você tem um prato equilibrado. Então, 50% do seu prato tem que ser vegetais, que podem ser cruz ou cozidos. 25% proteínas. E aí vai ter a proteína animal, que pode ser boi, frango, peixe, ovos. E vai ter também a proteína vegetal, principalmente o feijão. E 25% o carboidrato. Então, esse é um exemplo de mediania. Não tem comida aí nem em excesso e nem em falta. Então, vamos compreender agora alguns exemplos disso. Sobre virtude e o vício por excesso e o vício por falta. Então, sempre lembrem lá da relação matemática. Se eu tiver entre 0, que é falta, e 10, que é o excesso, para o Aristóteles você tem que buscar o 5, que é a mediania nas suas ações, na ética, na moral. Então, quais são os vícios por excesso, os vícios por falta, e quais são as virtudes correspondentes? Vamos analisar cada caso. Então, vamos começar pelo vício pela falta. A gente vai começar pela última coluna. Covardia. O que é uma pessoa covarde? É aquela que tem medo de tudo. Ela não faz nada. Ela tem sempre medo das coisas. Então, isso é o vício pela falta. Qual é o contrário disso? O contrário disso já é a outra coluna. É o vício por excesso. O contrário da covardia é a temeridade. Enquanto a covardia é você ter medo de tudo, a temeridade é você não ter medo de nada. Então, na temeridade, você só vai e faz a coisa. Você não tem medo dela. Se você está no trânsito, por exemplo, pegando uma estrada e você quer andar uma estrada, uma BR, e aí você anda lá a 30 km por hora, porque você tem medo de se acidentar, então você está sendo, em um certo sentido, covarde. Porque, normalmente, em uma estrada, uma BR, você anda a 80 km por hora. Já se você anda a 200 km por hora, porque você é loucão, porque você vai ultrapassar todo mundo, porque você pensa que está em um jogo, então você está sendo temerário. Qual é o correto? Não é nem você andar a 30 km por hora, por medo, por covardia, nem você andar a 200 km por hora, devido a uma temeridade. É você seguir o meio termo. E aí, o meio termo é o limite de velocidade da via. Para ir nesse meio termo, você precisa ter coragem. Então, o que é coragem? Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar esse medo. É claro que a gente tem medo de andar na estrada, só que a gente precisa enfrentar o medo. E como é que você enfrenta o medo? Você tem que enfrentar ele de forma racional. Você tem que analisar o que você vai fazer em cada situação. Aqui você deve reduzir, porque tem buraco na estrada. Aqui você pode chegar a 80 km por hora, porque é uma via um pouco mais conservada. E por aí vai. Coragem não é ausência de medo. Ausência de medo é temeridade. Coragem não é covardia. Covardia é excesso de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o seu medo. Outro exemplo. Vaidade. O que é vaidade? É você se achar a melhor pessoa do mundo. É você achar que tudo aquilo que você faz é bom. Isso é você ser vaidoso. É diferente da modéstia. Já na modéstia você tenta ser... Tenta se diminuir muito perante os outros. Isso é ser modesto. Então, você se considerar muito superior às pessoas, vaidade, isso é vício. Você se considerar muito inferior às pessoas, isso também é um vício, que é a modéstia. O correto é o meio termo. Qual é o meio termo? Magnificência. Ou seja, a capacidade de você saber a sua importância, a sua magnitude perante as outras pessoas, perante si mesmo, perante determinada situação. É uma elevação, você se sente elevado, mas não no sentido de pisar nas outras pessoas, nem no sentido de se rebaixar perante elas. É o meio termo. Já o último, e aí a gente vai começar pela virtude, amizade. O que é amizade? Amizade é você deixar os amigos fazerem qualquer coisa com você, é você ter muitos amigos, é você ter relações que você às vezes confunde com amizade. Amizade é o meio termo entre você deixar os amigos fazerem o que eles querem com você, você ser determinado pelas outras pessoas, e do outro lado, você não ter nenhum amigo. A amizade é o meio termo entre o excesso, que é o excesso de deixar as outras pessoas determinarem a sua vida, e a falta. E qual é a falta? É não ter nenhum amigo. Isso é o tédio. Não é nem você ser isolado, que é o tédio, e nem você ter muitas pessoas conversando, sabendo quais são os detalhes da sua vida. Isso, quando você passa por essa situação, já é a condescendência. Ou seja, você deixa qualquer pessoa se meter na sua vida, e a partir do momento que ela se mete na sua vida, você vai e fala, essa pessoa é minha amiga. Então, na sua turma, por exemplo, que tem 40 alunos, esses 40 alunos não são seus amigos. Se 40 pessoas são suas amigas, provavelmente isso não é amizade, isso é condescendência. Se você não tem nenhum amigo na sua turma, significa que você já está passando por um momento de tédio. Então, não necessariamente na sua turma, na sua vida em geral, você está se isolando. O Aristóteles está dizendo que não é nem para você se isolar, nem para socializar demais. A amizade já é o meio termo, já é você escolher as pessoas que vão fazer parte da sua vida, que você confia nelas. Isso é uma relação de amizade. Então, é sempre um meio termo. Não é nem o excesso, nem a falta. A virtude é o meio termo. Excesso e falta são vícios. Então, vamos agora à leitura. Eu peço que vocês deem pause sempre, nas imagens que eu colocar, se vocês puderem, deem pause e leiam primeiro a página, antes de eu fazer a minha leitura comentada, ok? Para você já ter uma noção do que a página vai falar. Mas não é suficiente nos limitarmos a defini-la como Estado. É necessário que digamos também que espécie de Estado é. Ele está se referindo à virtude. Entenda-se, então, que toda virtude não torna apenas a própria coisa boa, como também faz com que ela desempenhe sua função bem. Por exemplo, a virtude, excelência do olho, torna o olho e seu próprio funcionamento bons. Com efeito, é graças à virtude do olho que enxergamos bem. De modo semelhante, a virtude, excelência do cavalo, faz dele um bom cavalo, e também bom na corrida, no carregar o cavaleiro e no embate com o inimigo. Se por conseguinte, assim é com respeito a todas as coisas, a virtude, excelência do ser humano será o Estado que o torna um bom ser humano, e também o que o fará desempenhar a sua própria função bem. Já indicamos o significado disso, porém, ficará ainda mais claro se examinarmos qual é o caráter próprio da virtude. Ele está falando aqui, em síntese, que a virtude torna algo bom. Então, para a gente descobrir qual é a virtude do ser humano, a gente tem que entender qual é o Estado que torna o ser humano bom. De tudo que é contínuo e divisível, é possível tomar o maior, o menor ou uma parte igual. E essas partes podem ser maiores, menores e iguais, seja relativamente à própria coisa ou relativamente a nós. Então, imagine aquele exemplo, uma escala de 0 até 10. Você pode dividir ela. Você pode ter o 0, que é o menor, você pode ter o 10, que é o maior, você pode ter o meio termo, que é o 5. E aí, o meio termo para Aristóteles vai ser a virtude. O igual é uma mediania entre o excesso e a deficiência. Ou seja, de 0 até 10, se você dividir bem no meio 5, eu vou ter duas partes iguais. De 0 a 5 e de 5 até 10. De 0 a 5 eu tenho quanto? 5. E de 5 até 10 eu tenho quanto? 5 também. Então, as partes são iguais. Por mediania da coisa, ou seja, meio termo, quero dizer um ponto equidistante de cada um dos extremos, que é um e o mesmo para todos. Pela mediania relativa a nós, entendo aquilo que não é nem excessivamente grande, nem excessivamente pequeno, o que não é um e o mesmo para todos. Então, ele está falando que a mediania é algo que às vezes varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, o meio termo, para mim, pode ser comer um pedaço de pão. Para uma outra pessoa, o meio termo dela pode ser comer 5 pedaços de pães e por aí vai. Por exemplo, suponhamos que 10 seja muitos e 2 poucos. Nesse caso, a mediania relativamente à coisa será 6, uma vez que 6 menos 2 é igual a 10 menos 6. Sendo esta, a mediania é determinada pela proporção aritmética. Mas não é cabível chegar por esse caminho a mediania relativa a nós. Se 10 minas de alimento é muito para uma pessoa em particular e 2 minas pouco, minas é uma unidade de medida, se eu não me engano, e 2 minas pouco, disso não se conclui que o treinador prescreverá 6 minas, porque talvez mesmo isso seja demasiado ou excessivamente pouco para alguém que o irá receber. Será uma porção excessivamente pequena para Milo, mas uma porção excessivamente grande para alguém que está começando a praticar atletismo. Por exemplo, um atleta, o meio termo para ele, então, por exemplo, se ele comer só 1 kg de comida por dia, esse atleta, isso é muito pouco para ele. Se ele comer 5 kg, isso já é muito para ele. E esse atleta tem 60 kg, vamos supor. Qual é o meio termo entre 1 e 5? Para saber qual o meio termo, basta você somar e dividir por 2, né? Entre 1 e 5, o meio termo é 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, o meio termo é 3. Então, esse atleta de 60 kg deve comer 3 kg por dia. Estou dando só um exemplo. Já um atleta de 100 kg não vai comer 3 kg. A mediania dele não vai ser 3 kg. Por quê? Porque se ele comer 1 kg, vai ser pouco para ele. Se ele comer 5 kg, vai continuar sendo pouco. Ele não pode comer 5 kg. Ele vai ter que comer 9 kg. Então, para 9 kg, ele já vai ter uma outra mediania. Qual é o meio termo? Entre 9 e 1. Então, você fazer 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Então, ele já precisa comer 5 kg. Então, para cada pessoa, eu vou ter a mediania ou o meio termo. Então, novamente, será uma porção na sexta linha. Será uma porção excessivamente pequena para Milo, mas uma porção excessivamente grande para alguém que está começando a praticar atletismo. Algo semelhante vale para a corrida ou a luta. Assim, o mestre de qualquer arte evita o excesso ou a deficiência, procurando e elegendo o ponto mediano. A mediania quer dizer, não da coisa ao objeto, mas relativamente a nós. Se, portanto, a maneira na qual toda arte cumpre eficientemente sua tarefa é se atendo à mediania e estimando seus produtos segundo ela, daí a observação corrente de que é uma perfeita obra de arte, nada se pode tirar nem nada a ela adicionar, dando a entender que o excesso e a deficiência destroem a perfeição, ao passo que a mediania a preserva? Se, então, como dizemos, bons artesãos e profissionais norteiam-se pela mediania quando trabalham, e se a virtude, como a natureza, é mais exata e melhor do que qualquer arte, infere-se que a virtude possui a qualidade de visar a mediania. Ou seja, a virtude é o meio-termo. Para você alcançar a perfeição de uma coisa, você tem que ir no meio-termo dela. Eu me refiro à virtude moral, pois esta diz respeito às paixões e ações nas quais existe excesso ou deficiência, ou a mediania. Por exemplo, é possível que alguém que esteja receoso ou confiante sinta desejo, ira ou compaixão e experimente prazer e dor em geral, seja em excesso ou deficientemente, e em ambos os casos, indevidamente. Ao passo que, experimentados oportunamente, em relação às coisas certas, para o propósito certo e da maneira certa, corresponde à justa medida, mediania, a qual é a marca da virtude. Então, ele está falando que uma pessoa com um determinado sentimento, se você fizer muito aquele sentimento, ou se você fizer bem pouco, você vai estar incorrendo em um vício, você vai estar praticando vício por excesso ou por falta. Já se você tiver o meio-termo, aí sim, você vai ter a virtude. Analogamente, existe excesso, deficiência e mediania nas ações. Ora, a virtude tem a ver com as paixões e ações, sendo erros os excessos e deficiências destas. A medida mediana, por sua vez, é louvada e constitui o êxito, e se acrescente que ambos são marcas da virtude. Assim, por quanto visa a mediania, a virtude é uma espécie de mediania. Por outro lado, o erro é multiforme. O que é multiforme? Que tem várias formas. Com efeito, o mal é uma forma do ilimitado, como conjecturam os pitagóricos, e o bem em uma forma do limitado, ao passo que o êxito somente é possível de uma única maneira, razão pela qual aquele é fácil e este difícil. Fácil é raro o alvo e difícil acertá-lo. Eis aí uma razão adicional do porquê o excesso e a deficiência são uma marca do vício e a mediania é uma marca da virtude. Ou seja, de fato, simples é a bondade humana múltipla a maldade. Ele está falando aqui uma coisa muito interessante. A ação correta é só uma. A ação incorreta é múltipla. Vou dar o exemplo matemático novamente. Qual é o meio termo entre 10 e 0? O meio termo entre 10 e 0 é 5. 4,5 não é, 1 não é, 0 não é, menos 1 não é, 7 não é. Se eu perguntar para você quais números não são o meio termo entre 10 e 0? São números infinitos. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 0,5, o 1,5, 2,3, 2,31 e por aí vai. Se a gente for pegar os números decimais. Então, o erro é infinito. Agora, o correto é só 1. E é por isso que ele fala aqui que o perfeito, ou aquilo que é correto, é difícil de fazer. É difícil de acertar. Então, sempre quando a gente passa uma questão para vocês, de múltipla escolha, e tem 5 alternativas, só 1 é correta. 1 é correta e 4 são incorretas. Eu poderia colocar 20 alternativas, sendo só 1 correta, e 19 incorretas, e por aí vai. Ou seja, o correto, normalmente, ele é só, ele acontece de uma forma. Ele é um valor, ele é uma determinada coisa. Já o erro, ele é diverso. Ele é, a palavra que ele utilizou, o erro é multiforme. Aqui na quinta linha ele fala, o erro é multiforme. Na metade da página ele fala que o êxito somente é possível de uma única maneira. Continuando, conclui-se ser a virtude um estado que leva a prévia escolha e que consiste na mediania relativa a nós, sendo isso determinado pela razão, isto é, como a pessoa adotada de prudência o determinaria. Ou seja, a virtude é algo que vem de uma escolha racional. E é uma mediania entre dois vícios, um em função do excesso e outro em função da deficiência. Então lembrem, vício não é só excesso. Vício não é só você fazer muito uma coisa. Vício também é você não fazer aquela coisa. Claro, em determinadas situações. Vício é também a falta. Vício, excesso ou falta? Virtude, meio termo. O que é o perfeito? O que é o correto? O meio termo. Acresça-se que é uma mediania em que, enquanto os vícios carecem ou se excedem do que é certo, tanto nas paixões quanto nas ações, a virtude encontra por prévia escolha a mediania. Consequentemente, enquanto do prisma de sua substância e da definição que exprime o que é sua essência, a virtude é uma mediania, daquele da excelência e do bem é um extremo. Todavia, nem toda ação ou paixão admite uma mediania. Com efeito, a própria designação de algumas pressupõe o mal, tais como a malevolência, a impudência, a inveja e, entre outras ações, o adutério, o roubo e o homicídio. É claro, existem algumas ações que elas já são vício, elas já são totalmente incorretas, elas não têm o meio termo delas. Por exemplo, o homicídio, você matar uma pessoa. Você matar demais é o vício e você matar só um pouco, como não matar ninguém, também é vício? Aí você tem que matar mais ou menos? Não, isso aí está errado. O assassinato, o homicídio, isso sempre vai ser um vício. Todas essas e outras semelhantes são censuráveis, como sendo mais em si mesmas. Não é o excesso ou a deficiência delas que as torna mais. É impossível, portanto, nossa conduta ser certa ao praticá-las, sendo, nesse caso, essa conduta sempre errada. Tampouco agir certo ou errado, no caso delas, tem a ver com as circunstâncias. Por exemplo, se alguém comete adutério com a mulher certa no momento certo e da maneira certa, o seu mero cometimento é errado. É também como se supuséssemos haver uma mediania, um excesso e uma deficiência em atos de injustiça, covardia ou desregramento. Com isso, teríamos que admitir uma quantidade mediana de excesso e de deficiência, uma quantidade excessiva de excesso e uma quantidade deficiente de deficiência. Mas, tal como não existe excesso ou deficiência na moderação, na justiça e na coragem, porque a mediania é, no certo sentido, um extremo, não existe qualquer mediania, nem excesso, nem deficiência nos atos viciosos correspondentes mencionados acima, que, uma vez praticados, estão errados. Em termos gerais, com efeito, não há uma mediania em excesso ou deficiência e, tampouco, excesso ou deficiência de uma mediania. Então, a mediania tem que ser exata. Você não pode encontrar a mediania só do 10 ou a mediania só do 0. Ou seja, a mediania só daquilo que é demais ou a mediania daquilo que é pouco. Existe só uma mediania. Então, aqui estão as referências que nós trabalhamos. Hoje, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês quiserem deixar algum comentário ou alguma dúvida, podem deixar aqui mesmo no YouTube ou me mandar por e-mail. Até a próxima aula!